Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rações para gatinhos acima de 7 anos de idade. Eu sou Valente Paula, médica veterinária e esse é o canal Pet Vida Saudável. E hoje eu vou ensinar você a escolher uma boa ração para o seu gatinho que já completou 7 anos de vida. O que a gente espera de uma ração para um gato que já atingiu 7 anos de idade, chamado gatos maduros? Vamos ver aqui a quantidade dos ingredientes que a gente quer que tenha. A proteína tem que ser uma quantidade moderada por causa da idade. As gorduras também uma quantidade moderada, com a presença de ômega 3, ômega 6, o DHA e o EPA que vão ajudar. Ômega 6 é muito importante, até nos processos inflamatórios. Então a gente quer que essa ração tenha uma boa quantidade. As fibras, uma quantidade moderada, não muito alta, mas também não muito pouco, né? Porque o gatinho já começa a apresentar alguns problemas no trato intestinal. E as fibras, quando ela tem ainda os prebióticos, ela ajuda muito a saúde intestinal do gatinho. Minerais. Minerais aqui tem que ser uma quantidade menor ainda. Então a gente quer que tenha menor que 8%. O fósforo, uma quantidade baixa, menor que 0,80%. Vitaminas, tenha mais vitaminas. Antioxidantes, de preferência antioxidantes naturais. A chondroitina e a glicosamina, que são muito importantes para a saúde das articulações. A maioria dos gatinhos, até 90% dos gatinhos que chegam, não nessa fase, um pouco mais adiante, com 10, 12 anos, já tem problema nas articulações. Então vamos começar falando da ração Guabi Natural, para gatos castrados acima de 7 anos. E a ração Fórmula Natural Fresh Meat, para gatos castrados acima de 7 anos. Qual das duas tem a melhor composição, para dar para um gatinho idoso, acima de 7 anos. Ou um gatinho sênior, como está escrito aqui na ração. A gente vai começar falando sobre as proteínas. Lembrando que um gatinho é um carnívoro, então as proteínas são muito importantes em uma ração para gatos. Então você sempre tem que olhar a quantidade e a qualidade das proteínas que tem na ração. Aqui tem o valor mínimo de referência que uma ração para gato tem que ter 26% da matéria seca. Não existe um valor mínimo de referência de quantidade de proteína para gatos idosos. A gente segue essa referência que são para gatos adultos. Então é a quantidade mínima que tem que ter em uma ração. Então a água binatural tem 38% de proteína na ração. E a fórmula natural tem 32%. Então você vê que a água binatural tem uma quantidade maior de proteína. Quando a gente vê as rações superprêmicas em geral, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Tem ração que tem de 28% a 40% de matéria seca para gatos idosos. Então a água binatural está aqui com 38%, ainda é uma quantidade boa. E a fórmula natural tem um pouquinho menos, 32%. Então agora a gente vai ver a composição. Que proteínas são essas? Então a gente vê aqui que a água binatural já fala na ração, na própria ração está escrito, na parte da frente da ração, na embalagem. Ela tem uma seleção de ingredientes de origem animal, mínimo de 65%. Isso aqui é muito importante, gente. Então quer dizer que desses 38% que a ração tem, 65% ela está dizendo é de origem animal. Então aí já dá para ver que a ração tem uma qualidade melhor. Porque a proteína de origem animal, o gatinho aproveita melhor. Então ela fala que são carnes selecionadas, 16% desses 65% são carnes selecionadas. Vamos ver quais são essas carnes. Carne de frango e fígado de frango. Ó, boa carne, né? E tem também o que? A farinha de vísceras de aves, que é a farinha muito usada, né? Nas rações, porque ela tem um bom aproveitamento dos nutrientes. A farinha de torresmo, a gente tem aqui a proteína de suíno. E o ovo, que é uma excelente fonte de proteína também, muito completa. Então essa ração aqui da água bin, em matéria de proteína, tem uma ótima composição e uma boa quantidade para um gatinho sênior. Vamos olhar então a fórmula natural, qual a composição. Ela fala que tem carnes selecionadas também, 16%. Quanto mais informação a ração dá, o fabricante dá, a quantidade dos ingredientes, melhor é. O certo é que eles sempre dessem essa informação em porcentagem, para a gente saber o que a gente está comprando mesmo para o gatinho. Então vamos olhar quais são essas carnes. Olha aqui, gente, carne de frango com ossos. Aí a gente fica pensando, né? Faz uma ração natural, gram-free, e o fabricante pega e coloca essa proteína. Carne de frango com ossos. Já cai a qualidade da proteína, por quê? Por causa da presença dos ossos. Os ossos estão muito ricos em minerais. Não é uma carne pura, tem osso também. Então aqui já, no meu ver, já baixou muito a qualidade da proteína dessa ração. Mas vamos continuar vendo aqui o que mais tem. Carne de frango também e o fígado de frango. Aqui, parecida com a guabi, mas essa primeira carne já, né, estragou um pouco. E a gente tem a farinha de vísceras de aves também. Comparando as duas, a que se saiu melhor foi a guabi, em matéria de proteína. Lembrando que a proteína é muito importante na escolha da ração. Para um gatinho idoso, então, que já está numa fase, né, mais delicada da vida, você tem que levar bem em conta. Vamos ver agora as gorduras. As gorduras, uma ração para gatinho idoso, é muito importante que ela tenha gordura de qualidade e uma quantidade boa, porque as gorduras na ração dão um paladar bom. E os gatinhos, quando vão envelhecendo, eles vão ficando mais enjoados. Então, ter um sabor que agrada a eles melhor, é a melhor coisa. Vamos ver aqui. Então, o valor de referência para as gorduras nas rações é 9% na matéria seca. A gente está falando de ração para o mínimo, tá, gente? 9%. Tem que ter pelo menos 9% da matéria seca da ração. Então, as rações superprêmios geral, para gatinhos acima de 7 anos, tem de 9% a 15% da matéria seca. Vamos ver a guabi quanto que tem. A guabi tem 15%, olha, tem uma boa quantidade de gordura nessa ração para o gatinho. A fórmula natural já tem um pouco menos, 12% da matéria seca. Vamos olhar quais são essas gorduras da ração. Olha aqui, na guabi tem óleo de aves, gordura suína, óleo de peixe refinado e óleo de linhaça. O óleo de peixe aqui é muito importante, ó. Você vê que só óleo de linhaça aqui não, mas os outros óleos, os dois óleos e a gordura são de origem animal. Para você ver que a gordura é de uma boa qualidade, né? Tem a presença do ômega 3 e o ômega 6, que é muito importante em uma ração, principalmente para os animais que estão ficando idosos. E a fórmula natural tem óleo de aves e o óleo de salmão. Aqui você vê, ó, quanto mais específico o fabricante fala a informação para a gente, mais a gente vai saber o que tem de verdade na ração. Se você fala óleo de peixe, que nem a guabi falou, depois você fala qual é o peixe, ó, óleo de salmão. Você sabe que o peixe que foi usado, óleo de salmão. É muito importante você olhar sempre isso também. A fórmula natural também tem o ômega 3 e o ômega 6. Então, as duas aqui mostram a qualidade da ração. Tem uma quantidade menor de gordura, de uma para a outra, mas são gorduras de qualidade. Você está gostando do vídeo? Viu como é importante para você entender do rótulo, como é que faz para analisar o rótulo, para você fazer até mesmo sozinho para escolher uma boa ração para o seu gatinho? Então, faz o seguinte, se você está gostando, clica aí, se inscreve no canal, dá um like para mim, compartilha o vídeo, que aí outra pessoa vai conhecendo também. E isso pode permitir que o gatinho tenha um monte de problemas, porque a alimentação é a base da saúde. Então, vamos falar agora sobre os carboidratos das rações. A gente sempre tem que olhar se a ração tem muito carboidrato, carboidrato, porque o carboidrato não é a base da alimentação do gatinho. Então, rações com muito carboidrato já estão fugindo um pouco da dieta ideal para o gatinho. Só que as rações secas precisam ter carboidrato para que consiga fazer mesmo, formar o grãozinho da ração. Então, vamos olhar agora a quantidade de carboidratos que tem na ração guami natural. Ó, a guami natural tem 26,5%. Então, é uma quantidade até razoável para uma ração super premium. Ela é uma ração que contém grãos, né? Aqui a fórmula natural não tem, é gram-free. Então, a fórmula natural tem 36% de carboidrato. Olha como a quantidade aqui é alta. E a gente para para pensar, é uma ração gram-free, que não tem grãos. Então, mesmo assim, por ela falar que ela não tem grãos, não quer dizer que ela não tenha carboidratos. Olha aqui, 10%, bem dizer, 10% a mais que a guami natural. Então, o que eu falei aqui, a ração é livre de grãos. Ela vai usar outras fontes de carboidratos. Aqui estão os carboidratos que tem na guami. É uma seleção de cereais integrais. Aí ele fala que pelo menos tem 25%. Aí o arroz integral, a aveia, a cevada e o sorgo. A aveia, a cevada e o sorgo, elas têm uma qualidade. Esses carboidratos têm uma qualidade, porque eles vão liberando a glicose lentamente, durante o dia, não formam aqueles picos de glicose, que nem o gatinho que se alimenta com aquela ração à base de milho. E isso é bom, porque o gatinho se sente mais satisfeito e tem um controle maior da fome. Não é toda hora que ele sente vontade de comer. Então, é uma ração que ajuda no controle do peso. E também é uma boa ração para gatinhos que têm problema de diabetes. Porque esses carboidratos aqui são os mais importantes nesse caso. Porque eles vão liberando a glicose bem devagarinho. Agora, a fórmula natural, você vê que ela não usa grãos, né? Então, a gente vai achar aqui a base dos carboidratos. A mandioca, a ervilha e a batata. São carboidratos de boa qualidade também. Só que aqui, olha, a quantidade que é grande. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar a quantidade de proteína que tem. Então, você vê que tem 38% de proteína na Guabi e 26% de carboidrato. Agora, a fórmula natural tem uma quantidade até maior, tem uma quantidade maior de carboidrato do que de proteína. Isso aqui também diminui um pouco a qualidade da ração. Que é o que eu falo, vocês têm que sempre lembrar. Tem que ter uma quantidade maior de proteína do que de carboidrato. Mesmo que seja uma ração livre de grãos. Vamos falar agora, então, sobre as fibras. O valor máximo de referência que a gente tem para uma ração de gato adulto é 5% de fibras na matéria seca. Nas rações superprêmio, acima de 7 anos, você vai encontrar a ração que tem de 3,5% a 7% de fibras na matéria seca. Então, aqui a Guabi tem 4%, uma quantidade boa de fibras para uma ração de gatinho castrado. Ela tem a polpa de beterraba, ela tem a junto o piscílio, que é uma outra fibra de qualidade que ajuda o trânsito intestinal do gatinho. Os gatinhos vão ficando idosos, tem mais dificuldade também nessa parte, né? Costumam ter muita constipação. Então, você tem que procurar uma ração com boa qualidade de fibras. E ela também é rica em prebióticos. Lembrando que também, por ser uma ração natural, ela tem frutas e vegetais, que também são ricos em fibras, que ajudam a deixar o gatinho sem ter nenhuma dificuldade para poder fazer cocô, que é muito importante. A fórmula natural já tem um pouquinho mais de fibras, ou 4,5%. Vamos ver quais são as fibras. Ela tem a polpa de beterraba também. E tem os prebióticos. No caso aqui, ela não tem o piscílio. Vamos falar agora, então, sobre os minerais. A gente sabe como os minerais são importantes para a alimentação do gatinho. Uma boa ração tem que ter minerais de qualidade, porque os minerais fazem parte da dieta do gatinho. Mas não pode ter em excesso. Só que, nos níveis de referência para as rações, um gato adulto, numa ração de gato adulto, pode ter até 12% de minerais da matéria seca. Mas esse valor é altíssimo. Então, a gente não vai procurar rações que tenham esse valor. O ideal é que tenha abaixo de 8%. E como o gatinho está ficando idoso, a gente procura que tenha 7, 7,5% de minerais na ração. Olha aqui, os valores das rações superprêmios, acima de 7 anos, tem de 7,5% a 9% na matéria seca. Vamos olhar, então, quanto a Guabi tem. 7,5% de minerais na matéria seca. Uma boa quantidade para uma ração de gatinho idoso. A fórmula natural já tem 8,5%. Está aí dentro do limite, né? Mas a gente esperava, por ser de gatinho seno, eu tivesse um pouquinho menos. O valor da Guabi é melhor. Vamos ver a quantidade de fósforo. O fósforo é um dos minerais que você tem que ficar bem atento conforme o gatinho for ficando idoso. Para você ver que as rações de gatos idosos já tem uma quantidade menor de fósforo. 6.500 miligramas por quilo. Normalmente, ela tem em torno de 8.000 miligramas por quilo. Então, é uma boa quantidade. A fórmula natural já tem uma quantidade maior. Um pouquinho, mas é maior. 7.000 miligramas por quilo. Tudo isso você tem que levar em conta na hora de escolher a ração. Ela tem uma quantidade de sódio de 2.500 miligramas por quilo. Não é uma quantidade muito grande. Então, não é uma ração que vai estimular seu gatinho a beber muita água. Mas tudo depende das particularidades do seu gatinho. A Guabi não põe o valor de sódio. Eles falam que não precisam adicionar. As duas rações têm glicosamina e chondroitina. Que elas têm uma função muito importante na articulação. A maioria dos gatinhos acima de 7 anos já começa a ter um problema de articulação. Principalmente, se eles forem gordinhos. Então, eles sentem dor. E isso dificulta tudo para se alimentar, para andar, para usar caixinha de areia. Então, rações que têm esses dois ingredientes, são rações de melhor qualidade. Então, resumindo, entre as duas rações, a mais indicada, que teve maior pontuação positiva, é a Guabi natural. Frango e arroz integral para gatinho sênior. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado a entender, a saber se você está dando uma boa ração para o seu gatinho, que já completou os 7 anos de idade. Se você está dando uma das duas ações, escreve no comentário. É importante para a gente saber como é que é, como é que foi para o seu gatinho comer uma dessas duas ações. Foi bom ou não foi. Isso vai ajudar muita gente que também está na mesma situação. Já tem um gatinho que já tem mais de 7 anos. E para mim também, que aí eu fico conhecendo melhor. Aprendo com vocês também. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. E eu te espero no próximo vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Vânia de Paula, médica veterinária. Eu fiz um guia. Um guia completo sobre rações para gatos. São mais de 170 páginas, todas com figuras ilustradas. Gatos, rações, com fontes de rações. Para você ler e comparar de uma maneira bem simples. Com 48 rações que eu analiso junto com vocês. Então, o e-book está bem bacana. Vamos lá, então. Olhar por dentro do e-book para você ver como é que está. Primeiro passo para você descobrir qual a melhor ração. É você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então, eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino. Qual é a dieta certa. E a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois, começamos a falar sobre a água. Um dos nutrientes mais importantes para a vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas. Te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber para que serve cada um dos minerais. Mais a importância, depois a gente passa para a gordura da ração. Quais rações que você deve evitar. Quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos para as fibras. Quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos para os carboidratos. Por que uma ração tem tanto carboidrato. Se o gatinho é um carnívoro. Todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes para a vida do gatinho. Onde você vai achar qual quantidade de vitamina. No rótulo da ração. Passamos aqui para o segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração. Um detalhe para você saber. Se essa ração corresponde a uma boa alimentação para o gatinho. Então a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem. Se o que está escrito na embalagem. Está cumprindo realmente o que o fabricante está prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você vai agora. Você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete. Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes. Que os níveis de garantia da ração. Os ingredientes das rações. Primeiro ingrediente. Depois que você vai aprender os três. Comparar junto com você as rações. E na última parte. Uma parte especial aqui que eu fiz para você. Sobre rações do trato urinário. As rações para prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho para você. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto